Fala, tropa! Salve, salve! Como é que vocês estão? Todo mundo beleza? De boa? 3 quilos? Hoje eu recebi a visita de um amigo aqui em casa, o Tiagão, e ele canta. Eu convidei ele pra gente fazer um vídeo junto, ele escolheu a música do Toque no Altar, coisa que eu gosto muito e ele também gosta muito, então resolvemos gravar a música Deus Não Falhará, que na verdade não é do Toque no Altar, é do Davi Sassi, mas é tudo muito parecido. Há um tempinho atrás eu postei aqui no canal um vídeo num formato um pouco diferente, que era quando eu recebi dois amigos também, a gente gravou a música Quero Que Valorize, e aí eu toquei o vídeo a gente tocando todo mundo junto e logo depois eu abaixei a voz dele e dei um destaque pro teclado pra vocês ouvirem como é o teclado, a forma que eu toco, se eu fosse estar tocando na igreja, se eu fosse estar acompanhando. Nesse caso, no vídeo anterior tinha violão, voz e teclado, dessa vez foi só piano e voz. Então eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou tocar o vídeo primeiro a gente tocando junto, eu vou estar tocando com ele, ele vai estar cantando, e depois eu vou diminuir a voz dele e vou estar dando um destaque pro teclado pra vocês ouvirem só o teclado e ver a forma que eu tocaria se fosse fazer piano e voz. É claro que foi tudo improvisado, não foram dedilhados planejados, não foram uma coisa muito elaborada, é uma coisa mais improvisada mesmo, que é a maneira real que a gente toca na igreja, pelo menos como eu toco na igreja. Então vamos lá, bota em tela cheia e vamos ver como é que ficou. Pode acontecer que o dia não amanheça bem, A boa notícia que chegou, A alegria que partiu e a paz se flou, Enfrentando a dor, Eu não vou aceitar que esse seja o meu fim, Eu vou requer minha voz, Eu vou clamar adeus por você, Que ele virá me socorrer, Posso estar no deserto, Ou passando no vale, Mesmo assim estou certo, Que Deus me guiará, Não importa o que vejo, Não importa o que eu passe, Minha fé está firmada, E que não falhará jamais, Enfrentando a dor, Enfrentando a dor, Eu não vou aceitar que esse seja o meu fim, Eu vou requer minha voz, Eu vou reclamar adeus por você, Que ele virá me socorrer, Posso estar no deserto, Ou passando no vale, Mesmo assim estou certo, Que Deus me guiará, Não importa o que vejo, Não importa o que eu passe, Minha fé está firmada, E quem não falhará, Posso estar no deserto, Ou passando no vale, Mesmo assim estou certo, Que Deus me guiará, Não importa o que vejo, Não importa o que eu passe, Minha fé está firmada, E quem não falhará, O dia não terminará, Se que eu veja Deus agir, Em meu favor, O dia não terminará, Sei que eu veja Deus agir, Em meu favor, Posso estar no deserto, Ou passando no vale, Mesmo assim estou certo, Deus me guiará, Não importa o que vejo, Não importa o que eu passe, Minha fé está firmada, E quem não falhará, Jamais... 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 Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL